Música Chegamos, chegamos na casa da senhora Maria Helena, a pós-reformada Vamos ver que ela acha, que eu estou vendo lágrimas caindo nos olhos dela A casa da impecável, vamos fazer a sua casa, que a senhora merece A sua casa, a sua casa maravilhosa Maravilhoso, vamos na minha casa, da dona Maria Helena Venha minha querida, está emocionada, está em lágrimas Em lágrimas, vamos, 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 vamos conhecer a casa Olha que a senhora pediu, vai entrar aí Olha que linda a sua casa, ligaram duas luzes As luzes, ligaram as luzes aqui Venha, vem, vem comigo, vem comigo cameraman Olha o espaço do gourmet, curitibano, que as vezes, que isso Sonho, olha só, vamos ligar as luzes Olha, olha, olha aqui Venha, venha, olha aqui, olha o retrô, a parte retrô Estava emboarado, meça lembra, vem aqui Meça lembra, está emboarado Olha que lindo que está teu retrô O que você achou? Não, lindo, está maravilhoso, vocês, vocês Olha o conceito aberto Ah, inclusive, viu, caso a senhora não saiba, os seus papagaios estão aqui, olha Os seus mascotes, vem, 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 vem comigo que eu perguntei, vem, vem Olha o papagaios, olha, o cadê esse papagaios? Verde e amarelo, o papagaios louro Olha aqui, olha a carabóia dela Cacete amou essa carabóia Tivemos um carabóia pra ela Que linda essa carabóia Vamos aqui, olha Aqui é o espaço do louro Aqui o louro vai se divertir, né, Dona Maria Helena? Isso O que você achou da casa? Gostei Ficou impecável? Ficou Ficou impecável mesmo? Mas, Dona Maria Helena, a senhora se esqueceu de uma coisa Que eu mostrei uma casa linda pra senhora Lá no Caribe, frente pro mar Com um piscina e tudo, a senhora sempre sonhou E precisou espaço de yoga O que a senhora achou daquela casa que eu mostrei pra senhora? Não, é muito linda a casa Mas a minha casa ficou melhor Eu gostei dessa casa Gosto Então Então A informação que foi Então olha ali Na frente com as câmeras E eu vou fazer aquela famosa pergunta A senhora vai amá-la ou vai deixá-la? Eu vou amá-la Me matei pra mostrar Dez casas pra senhora Mas a senhora vai ficar com essa aqui Vai fazer o que? Um abraço pra senhora Um beijo Deus Para que seja feliz Com a fiarada toda E com o seu maridinho querido É isso aí Um abraço Amigos e seguidores Um abraço pra senhora Um abraço pra senhora